Música Hey censuradas, bem vindas a mais uma viagem Hoje aproveitamos o carnaval para fazer uma road trip a Campos do Jordão Uma cidade de São Paulo, que é considerada a Suíça brasileira Por conta do seu estilo e arquitetura Agora vem comigo que eu vou te mostrar os melhores pontos de Campos Vamos lá Música Nossa primeira visita do dia é aqui no Parque Amantiqui, Jardins que Falam Uma propriedade privada que abriga oito setores Com jardins, trilha, labirintos, estufa, lareira Várias paisagens incríveis Música 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 Bom, chegamos no setor verde Esperado pela gente por causa dos labirintos Tem dois labirintos, esse aqui que não dá para se perder porque é de grama E tem um lá que a gente vai entrar agora, vocês vão com a gente Para entrar aqui no parque o valor é R$40,00 a inteira Da direita a estacionamento, mas nem sempre tem vaga E o percurso é de dois a quatro quilômetros, você demora mais ou menos uma hora e meia para fazer Agora vamos lá, se a gente consegue sair do labirintos a gente vai ficar presa lá para sempre Se ficar com a pessoa Música 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 Bom galera, essa aqui é a Vila Capivari, o centro turístico da cidade É o lugar onde tem a maior concentração de bares com musical vivo, restaurantes, galerias Que são esses shoppings pequenos de bairro E também a maior variedade de lojas, seja de roupas, de couro, enfim, do que vocês quiserem encontrar Com certeza é a melhor opção do que você fazer de noite se você está turistando por aqui A gente veio para cá ontem, jantamos aqui E hoje voltamos, decidimos voltar um pouco mais cedo para ver o lugar tanto de dia quanto de noite Porque das duas formas é muito lindo Agora vamos lá aproveitar essa noite, hein Música 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 Música